Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Nesse dia tão especial, Feliz Natal para você. Feliz Natal. Que Deus abençoe demais a sua vida. Que abençoe sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre você. Que Deus honre você poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Que esse dia seja incrível, maravilhoso, cheio de paz e uma harmonia perfeita aí no seu lar. Que Deus conceda o que deseja o seu coração. Feliz Natal para você. Feliz Natal para a sua família. Que as bênçãos do Senhor Jesus inundem. Essas bênçãos maravilhosas. O seu coração e o coração da sua família. Para mim, o privilégio é uma bênção estar aqui. Saber que você está aí. Que Deus honre você. Que Deus abençoe você. Que Ele se faça presente de forma poderosa. Que Ele conforte. Que Ele derrame paz. Muita paz e alegria. Graças a Deus. Muito bom. Hoje nós vamos realizar uma única reunião. Mas vamos, porque nós estamos nesta fé maravilhosa. No propósito da mudança. E às 18 horas, em todos os nossos templos, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar a Deus. E Deus vai nos abençoar demais. Nós vamos buscar a presença do Senhor. E Ele vai se fazer presente. E vai nos abençoar demais, 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 demais. Mas Ele sempre nos abençoa. E Ele vai nos abençoar nesse dia. É, eu sempre falo, cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá. E uma reunião, ela é tão importante, porque exatamente naquele dia, No dia, naquela reunião específica, é que Deus vem e define tantas coisas. Às vezes no dia que você nem espera que algo vai acontecer, que algo vai ser definido. E é naquele dia. Por isso que buscar a Deus continuamente, continuamente, é fundamental. É fundamental você aproveitar cada momento da sua vida para buscar a Deus. E alguém diria assim, mas no dia 25, no dia de Natal, sim, nada melhor do que isso. É você estar no templo, adorando o Senhor de todo o seu coração. E rendendo graças a Ele, isso é fundamental para a sua vida. Eu vou estar na rua Taquari, 995, na Moca, às 18 horas, realizando essa reunião importante. Em todos os nossos templos, nós teremos essa reunião importante, abençoada. Então, se prepara e venha. Vamos, ontem nós realizamos a nossa reunião de ação de graças e foi maravilhoso. E hoje, na rua Taquari, 995, na Moca, às 18 horas, eu vou realizar essa reunião. E em todos os nossos templos, nós vamos, nós teremos o mesmo trabalho. E eu tenho certeza que será um trabalho extraordinário. Um trabalho muito abençoado. Uma oportunidade de vivermos a glória de Deus. E é num dia como hoje, que Deus se manifesta, que Deus opera e que define coisas na nossa vida. E eu estou certa que vai ser uma reunião de definições. Porque essa é a minha fé sempre. Pode ver que eu sempre falo. Deus vai definir. Porque eu tenho visto isso acontecer. As pessoas, elas testemunham, elas contam. Eu fui para a reunião. Eu estava lá cultuando o Senhor. E Deus estava definindo coisas na minha casa, na minha família. Deus estava definindo coisas na minha vida. Eu cheguei em casa e eu tive uma boa notícia. Quando eu saí, tinha uma ligação com uma boa notícia. Deus sempre traz boas notícias para o seu povo. Sempre. Vamos falar desse aniversariante maravilhoso. Aqui em Lucas 5, no 12, diz assim. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, rogou-lhe. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo. Quero. Seja purificado. E imediatamente, a lepra o deixou. Então, Jesus lhe ordenou. Não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote. E ofereça, pela sua purificação, sacrifícios que Moisés ordenou. Para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. De forma que multidões vinham para ouvi-lo. E para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários. E orava. Jesus Cristo é o Senhor. E para onde nos voltamos, nos viramos, se eu leio aqui, se eu leio ali, eu vejo, eu encontro um Jesus amoroso, manso, compassivo, misericordioso, que o tempo todo mostra amor. Nós vimos um Jesus amoroso, carinhoso, dedicado. Um Jesus que ninguém tinha medo de chegar perto dele. Ninguém tinha problema nenhum em chegar até ele. Porque ele estava sempre pronto a atender, falar, curar, abençoar. A condição desse homem era uma condição de grande sofrimento. Essas pessoas, elas eram consideradas imundas. Não podiam viver em sociedade, junto da família, ir ao templo, participar das festas, dos eventos, de nada. Tinha que viver num leprosário, tinha que viver fora da cidade, junto com outros leprosos. Se alguém se aproximasse, ele tinha que gritar, imundo, maldição, maldição, imundo, imundo. Então, imagina a autoestima dessas pessoas. Eu penso que a lepra, a pior lepra, era da solidão, por não poder estar com a família. Então, essa doença, não é à toa que ela é comparada com o pecado. Porque ela tem realmente todas as características que o pecado causa. O pecado é uma lepra. E o leproso, ele tinha que viver separado. Ele vivia, com certeza, deprimido, angustiado, solitário, infeliz demais. Mas, não tinha cura. Não tinha. E é interessante que Lucas era médico e ele dá mais detalhes. Ele fala, estava com o corpo coberto de lepra. Então, nós vemos que é possível que o estado desse homem já era um estado bem grave. Grave mesmo. E ele teve a coragem de romper, entrar na multidão. Jesus tinha acabado de descer do monte. Ele fez aquele sermão maravilhoso. E esse homem foi até ele. E Jesus o tratou diferente de todo mundo. Todo mundo. Teria uma atitude, qualquer pessoa teria uma atitude completamente diferente. E Jesus tocou nele. A Bíblia faz questão de dizer, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Ninguém tocava no leproso. E um homem com o corpo coberto de lepra. Ele tocou nele. Ele disse, o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus disse, tocou nele e disse, eu quero. Eu quero. Jesus podia curar e ele queria curar. Talvez algum médico que atendeu esse homem, até quisesse curá-lo, mas não podia curá-lo. A medicina não podia curá-lo. Era uma doença incurável. Então esse homem não tinha saída. Sabe quando uma pessoa não tem saída? Ela não tem saída. Ela já foi desenganada pela medicina. Ela tem um problema que todo mundo já disse que não tem saída. Esse homem é a representação de casos totalmente perdidos. Ele representa casos impossíveis, perdidos. Mas está aqui a prova que não existe um caso perdido, impossível para Jesus. Ele tocou nele e disse, eu quero te curar. E ele foi completamente curado. Pôde voltar para sua família. Aquela viúva, a viúva de Nain, estava já com o filho no caixão. Você sabe? Acabou. Era impossível. Jesus chegou e tocou no caixão. E aquele, o jovem, o filho daquela mulher, se levantou. A filha de Jairo, o dirigente da sinagoga, estava já assim, estava, quando ele correu para Jesus, ela estava quase morta. E depois deram a notícia que ela já tinha morrido. E Jesus disse, simplesmente creia. Não dê ouvidos a nada disso. E ele chegou lá. E a menina voltou à vida. Ressuscitou. Aquela mulher, há 12 anos, com hemorragia, custeirada e imunda. Não tinha saído, ela já tinha empobrecido. Gastou todo o dinheiro que tinha, tentando se curar. E a medicina não pôde curá-la. Mas quando ela tocou, apenas na barra da roupa do Senhor, ela foi curada. Ela foi sarada. Então, sabe? Aquela mulher encurvada, 18 anos. E ela estava dentro da igreja. E o diabo ainda tinha poder sobre ela. Ela foi completamente sarada, curada, se endireitou. Cego de nascença. Sabe? Cego de nascença. E foram completamente curados. Aquele endemoniado, gadareno. Todo mundo já tinha desistido dele. Vivia em lugares imundos, em cemitérios, se cortando. A família já tinha desistido. Todo mundo já tinha desistido dele. As autoridades tentaram fazer algo, mas não conseguiram. Tentavam amarrar, prender, ele quebrava tudo. Todo mundo já tinha desistido dele. E Jesus foi até aquele lugar só por causa daquele homem. E ele foi completamente liberto. E ele foi completamente liberto e se tornou um evangelista. Então, eu poderia passar horas falando desse amor incomparável. Jesus nos ama. Jesus nos ama. Jesus nos ama. Jesus ama você. E ele estende a mão e ele nos dá uma segunda chance. Ele nos dá. Ele sempre está pronto a nos dar uma segunda chance. Uma oportunidade de vida. Esse homem, para todo mundo, a vida dele já tinha acabado. E ele teve uma segunda chance. Meu pai, ele foi curado, ele foi limpo. Ele pode voltar para a família, voltar para o templo, voltar para a sociedade. Ele pode voltar para uma vida normal, a normalidade. Ele teve uma segunda chance. Jesus sempre nos dá uma segunda chance. E eu penso que falar de segunda chance, no dia 25, no dia de Natal, é uma bênção. Porque Jesus, essa segunda chance, quando você olha para ele, ele restaura a sua vida. Ele quer restaurar. E ele pode restaurar. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou. Imediatamente, ele foi liberto. Imediatamente. Você vê que foi imediato. A cura aconteceu de imediato. O senhor disse, quero, seja purificado. Uma situação impossível. O caso desse homem era um caso perdido. E ele foi mudado assim. Imediatamente. Instantaneamente. Que mudança. Que mudança. Ele foi completamente curado, mudado. Ele teve uma segunda chance. Mas por quê? Porque ele teve a coragem de correr até Jesus. De ignorar tudo que a religião dizia a respeito da sua situação. Então, ele passou por cima de religião. Ele passou por cima de um monte de coisas. Ele enfrentou muitas coisas. E ele correu para Jesus. E quando nós somos capazes de enfrentar situações, sejam elas quais forem, nós devemos enfrentar. Seja lá o que for, que está aí no seu caminho, como impedimento. Já não basta o problema que você tem. Ainda existem impedimentos. E vários impedimentos. Você pode tomar uma decisão na sua vida. Chega. Se Jesus pode me dar uma nova vida, eu vou agarrar. Eu vou para ele. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus salva. Jesus liberta. Para esse homem, ele não tinha nenhuma chance. A medicina não podia curá-lo. Ele estava condenado. Sabe algo que está definido? Acabou. Não há mais o que ser feito por isso. O caso desse homem. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor. O caso dele teve jeito. Foi mudado. Foi transformado. Aquela vida destruída. Arruinada. Foi completamente restaurada. Ele foi completamente restaurado. Ele teve uma segunda chance. Jesus sempre nos dá uma segunda chance. E ele está falando com você. Que ele está pronto a te dar uma segunda chance. Ah. Que presentão de Natal, hein? Olha aí. Que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo. Eu amo você. Eu não desisti de você. Eu ainda vou fazer uma obra muito grande na sua vida. É impossível a mudança dessa situação. A mudança da sua vida. Mas eu sou Deus do impossível. Eu posso mudar isso. Eu vou mudar. Se você me buscar. Eu vou te dar uma segunda chance. Você não vai terminar o seu ano como parece que você vai. E você não vai entrar em 2018 como todo mundo acha, até você mesmo, que está tudo perdido e você vai entrar no ano novo do mesmo jeito e ainda pior. Não, não vai não. Não vai não. Deus não manda uma palavra dessa por acaso? Claro que não. Isso é providência. Deus está provendo para você. É a providência de Deus. Essa palavra é a providência de Deus. É Deus te levantando, é te curando, te levantando agora, garantindo a você o mesmo que eu fiz na vida desse homem. Eu vou fazer na sua. Não tinha jeito para ele. Não tem jeito para você. Eu dei jeito na vida dele. Eu vou dar jeito na sua também. Eu dei a ele uma segunda chance. Eu vou dar a você uma segunda chance. Eu vou te abençoar. Este homem foi completamente abençoado. Completamente abençoado. Eu não sei qual o problema da sua vida com a lepra. A lepra deste homem era física. Mas eu estou certa que também era espiritual e emocional. Um conjunto de coisas. Talvez o problema da sua vida está na sua alma. Está no seu espírito. Também pode estar no seu corpo. Mas também não está só no seu corpo. Isso é um conjunto de coisas. O emocional não está bem. O espiritual talvez abatido. Talvez você é uma pessoa hoje abatida. Está sendo um dia ruim, depressivo para você. Um dia triste. Você não está bem. Mas o Senhor está dizendo que não tem por que você ficar assim. Porque Ele ama você. Você está vivo. Está vivo. Não é o fim. Ele ama você. Ele ama você. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, eu amo você. Eu não deixei você. Esse homem, ninguém tocava nele há um tempão. Jesus tocou nele. Ele está tocando em você agora. Você não está sozinho. Não está sozinha. Ele vai mudar essa situação. Tudo que você tem que fazer é crer nele. Não é o fim. Não foi o fim para aquele homem. Parecia que era. Até o encontro dele. Até ele ter aquele encontro com o Senhor Jesus. Era o fim mesmo. Estava definida aquela situação. Ele ia morrer leproso. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. A situação dele foi mudada. Foi completamente mudada. Ele não morreu leproso. Muito pelo contrário. Ele teve uma segunda chance. E é certo que ele deve ter tido dias muito abençoados. Porque ele deve ter aproveitado demais aquela segunda chance. Eu acredito. Que ele aproveitou. Que aquele segundo tempo da vida dele foi um tempo incrível. Porque para quem já... Para quem se encontrou na condição que ele um dia havia se encontrado. Certamente. Quando ele teve aquela segunda chance. Ele viveu de uma forma completamente diferente. E eu creio que é isso que Deus vai fazer na sua vida. Se você crer. Se você crer. Tudo que você tem que fazer é crer nele. Creia nele. Se volta para ele. E ele vai agir na sua vida como agiu na vida desse homem. Ele pode e ele quer. Ele pode te abençoar. Ele pode te restaurar. E ele quer te abençoar. E ele quer te restaurar. Feliz Natal para você. Olha que palavra maravilhosa. Jesus está dizendo. Eu vou te dar uma segunda chance. Feliz Natal para você. Olha que presentão. Eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou restaurar a sua vida. Tudo que você tem que fazer é confiar em mim. Eu vou te dar uma segunda chance. Você vai ter um novo tempo. Vai viver um tempo diferente. Um tempo de vitórias. Um tempo de glória. Em nome de Jesus Cristo. Não tinha jeito. Mas com Jesus tudo tem jeito. Se crer e desejar quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Dia 31 de dezembro. Às 21 horas. Vigília do ano novo. Finalize muito bem o ano de 2017. E comece 2018. Com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2017. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2017. Benção para um novo ano e momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Vigília do ano novo. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro neste dia de Natal por esta pessoa que o Senhor ama muito e mandou uma mensagem que realmente é um presente. É libertadora, transformadora. É uma mensagem que restaura. E eu sei que o Senhor está operando isso agora. Que ela seja completamente liberta de todo o mal. Todo o mal na alma, no corpo, no espírito, na mente. Eu ordeno que saia agora. Em nome de Jesus, que ela seja restaurada. Corpo, alma e espírito. Que ela seja completamente restaurada. Passa do teu sangue sobre essa vida do alto da cabeça à planta dos pés. Que ela receba uma paz, um conforto, um ânimo. E que nesse momento ela seja completamente restaurada. Nesse dia de Natal maravilhoso, que ela seja completamente restaurada. Que ela receba do Senhor essa restauração. E esse novo tempo. Que ela entre nesse novo tempo. Eu abençoo cada vida que ora comigo. Cada lar. Eu abençoo cada pessoa. E eu peço respostas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E peço que o Senhor levante mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo muito, mas muito abençoadas. Que esses lares, essas pessoas estejam recebendo paz, vida, saúde, ânimo, restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito e Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Mó. Que é onde eu fico. E onde vou estar às 18 horas. Com essa reunião abençoada. E o clamor do propósito da mudança. E eu vou esperar por você. Porque Deus ama muito você. E está buscando por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Em todos os nossos templos. Nós vamos buscar o Senhor nesse dia. Então conte conosco. Se Ele não voltar, o Senhor Jesus, nós vamos continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Parceiros Semeadores O Ministério Mudança de Vida leva a palavra de Deus. O alimento espiritual, o alimento do corpo, o lazer, o vestuário e o sorriso. Acompanhados do carinho que conforta os corações. Faça de sua vida um ato de amor. Seja um sementor no reino de Deus. E receba as suas bênçãos. Precisamos de você. Acompanhados do carinho que conforta os corações. Conheça o canal da Bispa Cleo no YouTube. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Cultos, Histórias de Vida e fique por dentro de todas as novidades. Se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Agora que você já conhece, compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho